Música Nós estamos aqui na festa de Natal da Fundação Beatriz Gama que recebeu hoje o bom velhinho para Delírio das Crianças Música As festas de fim de ano são sempre um momento de celebração tanto pelo ano que está acabando como pelo ano novo que se aproxima É nesse espírito de solidariedade e coração renovado pela esperança que a Fundação Beatriz Gama organizou a festa de Natal para as crianças e adolescentes da instituição É sempre muito marcante para nós e para as crianças essa festa porque o Natal da Fundação é marcado pela solidariedade Nós fazemos umas fichinhas onde cada criança preenche e escolhe uns presentes Nós pegamos essas fichas, distribuímos nas comunidades A gente ganha os presentes, normalmente é um brinquedo e uma roupa ou duas roupas, depende da idade da criança e a criança sempre ganha o que ela pede E a gente sempre teve o apoio muito grande da população de Vota Redonda para realizar esse Natal Só para vocês terem uma ideia, hoje, esse ano, faltou cartinha de Natal A festa contou com a participação de todos os funcionários e colaboradores da Fundação Eu estou na Fundação há nove anos e há nove anos eu vejo esse evento acontecer É uma mobilização que a gente procura fazer com todos os funcionários envolvendo a comunidade, envolvendo a família e alguns conhecidos, algumas pessoas que comungam dessa festa para poder estar proporcionando para as crianças esse momento e elas normalmente gostam muito A gente procura fazer algumas skets teatrais, as cantatas e elas são parte disso Então a gente tenta trabalhar com elas, contextualizar para que elas vivam isso mesmo antes de acontecer e isso reflete na reação delas durante a festa Foi uma forma muito gratificante aonde nós, em 18 anos de trabalho aqui na instituição nunca vimos uma integração tão grande entre funcionários e crianças Então aonde, desde o funcionário da horta, o funcionário do administrativo o funcionário do pedagógico social Eu, por exemplo, sou coordenadora de cursos profissionalizantes Eu vim para também estar ajudando, para poder estar cantando no nosso coral para poder estar vestindo criança, ajudando no antauanjo Então isso tudo para nós é muito gratificante e de ver que o funcionário, ele está tão integrado com o adolescente, com a criança que isso já faz parte da gente e isso tudo é muito bom Traz uma energia boa para todos nós, né? As crianças e adolescentes se divertiram bastante e tiveram uma tarde com muitos brinquedos com direito ainda a picolés, lanches e doces Pô, eu achei uma festa boa Foi muito difícil ter uma festa dessa, sabe que ficou boa? O que você mais gostou na festa? Ah, como eu gostei de ver as crianças pulando e brincando Geralmente não vinha esse negócio para as crianças brincarem, agora vem Agora ficou boa a festa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho